Hoje eu vou ensinar a montar o ring light pra deixar o celular de pé assim ó Beleza? Então vem comigo que hoje o vídeo vai ser rapidinho hein Já vou pegar e já vou montar rapidinho pra vocês verem logo no começo do vídeo Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo Deixa eu tirar as peças aqui de dentro e já volto Já tirei da caixa né as coisas Ó tem ring light que não vem o suporte de celular O suporte de celular vem o suporte, esse pino e essa junta aqui ó Tem ring light que é mais baratinho que você paga 30 reais Só vem o ring light e o tripé, entendeu? Você tem que comprar um pouquinho mais caro que já vem com suportinho Então vamos lá Vamos primeiro passo Montar aqui ó O tripé na juntinha universal Então ó, o tripé Pega a juntinha universal aqui ó, tá vendo? Furo embaixo e põe Rosqueia Rosqueou Solta a borboletinha aqui E põe essa parte aqui ó, nesse rasgo ó Tá vendo que aqui tem um rasguinho? Então você pega aí Põe pra cá e aperta a borboletinha Agora o próximo passo Pega o suportinho e põe aqui Tá vendo que aqui atrás tem um furinho? Você põe aqui, rosqueia Assim ó Pronto Aí Agora coloca esse parafusinho aqui em cima Rosqueia ele E agora põe A luz aqui em cima e rosqueia também Aí Tá vendo como que é facinho montar? Quem quiser também eu vou tá deixando um link de Pra quem quiser aprender a fazer maquiagem Um link do curso de maquiagem Bem baratinho Menos de 50 reais Vou deixar na descrição do vídeo Quem quiser acessa aí Agora vamos ligar ele Vamos ligar e eu vou mostrar pra vocês Como que deixa O celular de pé nesse modelo de ring light Bom, então ele é USB Eu conectei, tá vendo? Na entradinha aqui do carregador de celular Aqui tem um controle Aí você liga ele Tem várias intensidades Tem três tipos de cor Beleza? Então vamos deixar Vou desligar aqui Vou mostrar pra vocês como faz Pra deixar o celular em pé Agora é a hora, hein? Então você solta a borboletinha aqui Vira Ele de lado E aperta de novo a borboleta Aí, tá vendo? Agora é só pro celular aqui O celular fica de pé Tá vendo, pessoal? Agora é só usar o celular de pé No ring light Você liga aqui, ó E tá feito Beleza? Valeu Se inscreve no canal